Salve galera, tô aqui ó, eu e os moleque aqui, salve, quer mandar salve pra alguém aí? Você lembra de alguém? Salve pro... Rian, salve pro Matheus, pro João, ó, salve pra galera que joga Fifare comigo lá, ó, é, bandido, joga muito, moleque tem 10 anos e mata todo mundo na ranqueada, velho, bandido o nome dele, é, tem mais, mafioso, mafioso, põe o gato? Você conhece ele? Joga com ele? Não, pro Play Hard. Pro Play Hard, é, para. Não, dos moleque que joga comigo aí no Fifa, salve aí, ó, pra geral, é bandido, quem mais? Capão, quem mais joga comigo aqui, vamos ver se eu lembro aqui, é... Não, para, a gente tá falando não. Ah mano, é tanta gente, mano, ó, capão, bandido, tem o Carlos, tem o mafioso, dois mafiosos que jogam comigo lá também, salve. Bota meu nome, meu nome lá, gente, manda seu, bota o meu, só pros bandidos, é, MR João, JK Nobre, o JK Nobre, o MR João, só põe o MR João também, e é nóis, e vamos enrolar umas linhas aqui, né, pra dar pra essa molecada aqui, né. Não, deixa que eu gravo aqui mesmo, que eu enrolo e gravo, eu sou o bichão, não, grava aqui por enquanto, só pra me amarrar aqui. Você é o bichão, o MR2. Só pra me amarrar aqui, ó. Já tinha, ó, marrando a linha aqui, ó. Rola umas linhas, galera, pra dar pra essa molecada, que as molecada é tudo sem linha, aí vai rolar com as de 500, só as umas vinha cadeira, correndo ali pra gravar um vídeo. Eu sou o que tem menos linha, ó. Olha aqui, Murilo. Quem tem menos linha? Quem tem menos linha? Quem tem menos linha? Quem tem mais, quem tem... Porra, mais linha. Menos linha. Quem tem mais linha? Aqui é assim, galera, ó. Enrola e grava ao mesmo tempo. Aí, ó, vai começar todo mundo beber água, agora, bebe ali, ó. Lágua limpinha, tio. Deixa aí, vai bebendo aí, vai bebendo, pode beber aí. Agora tá rapidão, né? Não tem nada pra roubar aí, tio. Demorou? A latinha do alemão aí, já ganhou a linha dele, já. Ela tá sossegada, né, alemão? Depois eu vou dar um fifa também, calma aí. Terminar de enrolar essa linha aqui, galera. Pô, se abrir aí, ó. Não vou dar a linha pra ninguém, não. Fala aí, pra beber água aqui, ó. Só beber água, bebe água. O esqui tá mexendo mal. Tá mexendo, tio, no bagulho dos outros? O esqui vai roubar o bolacho. Onde que ele viu o bolacho? Não sei lá. O que ele viu o bicho, Roberto? Tá mesmo? Foi só com ele. Deve dali, ó. Vamos derrubar aqui, vamos derrubar aqui. Não, mas já bebeu água lá. Zou dele lá, bebeu água lá, mãe. Essa rosinha aqui tá fininha. Nossa, o que o cara faz pra beber água? Eita, pegou. Fui olhar aqui, ó. Zoou tudo aqui. Pera aí, pera aí. Desliga aqui, desliga aqui. Desliga, desliga. Puxa aí. Fui olhar o fedido bebendo água aqui, ó lá. Todo cicatronizado. Ó o pé preto, pé de vidiga do caramba. Ixi, agora ferrou aqui, hein. Segura aqui, segura aqui, segura aqui. Segura aí, segura aí. Segura aí, que nós vamos rodar ao contrário aqui, ó. Enrolei linha pra todo lado. Nossa! Nem acabou a primeira. Põe aí, deixa eu vacilar amanhã. Agora meu barril começou a doer. Nossa, a rosinha tá fininha. Ó. Rebaixado. Mas ela tá mais fininha. Tá aí. Tá, assim. A rosinha tá melhor do que esse daqui. A rosinha tá melhor do que todos. Mas a melhor é a verde com... A melhor é a verde com o Rob. Quebrou. Quebrou de novo. E agora, perdeu o ponto. Vixi. Vixi. Não, tá. Vixi, vixi, vixi. Vixi, vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi, vixi, vixi. Vixi, vixi. Vixi, vixi, vixi. Vixi, vixi. Roberto. 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 Aí, ó. Que tiquis. Ele dá chinelo, né? Todo mundo, não dá, não? Dá, né? Tem dia que a gente imitou ele lá e ele falou... Para, Roberto. Para, para. Para, para. Para, para. E chegou 10 mil likes num vídeo lá, mano. Tem que comprar corrente pro Ney. Vou comprar do Braia. E a minha. E dá pro Ney. É, o Leuton falou que tem que comprar um pra você. Mas fui lá, não chegou, não. Eu vou comprar bagulho zoado. Não. Cê é louco. É. 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 Eu não sei como é que faz de pedir. Eu sei, mas eu nunca Não sei como é que faz pra pedir não Não dá pra comentar nos meus vídeos O YouTube tirou, galera Não tem como comentar nos meus vídeos Nossa, olha a linha agora Ficou branca, agora A rosa ficou branca Ixi É pó, é pó, é pó Pior que é pó mesmo Aí, acabou Nossa Que vacilão Que nem a podre, Roberto Nem a podre mesmo, fraca do caramba Marra aí, marra aí Vou dar um nozão, dá um nozão Marra aí, marra aí Marra aí, marra aí Pode dar, pode dar Eu vou passar pro outro Pode dar um nó aí, normal Já era, não? Tá bom assim mesmo Olha o nó, amor Sabe pra quem nós dá essa daí? Hum, pro Ney Eu ia falar isso agora Por que? Sabe por que tem que dar um nozinho no final ali? Vai, liga aí agora pra mim Seu segundo aí não dá pro Ney Não Tem que dar coisa boa pro picote, cara Não, Ney é parceiro, tem que dar coisa boa Ia cortar dois, viu? Nem corta mais tipo que o pernodinho Esse é o pano indica Como a gente só pode tirar Não ganha, né? Cortei ele Hum, era eu, cara Ali embaixo, ali na padaria Não era eu Não, não era eu Era você, Cintio Era você, Cintio Pipinha Não, foi seu aniversário Viu, ó Cortei Cortei os dois Eu não posso, cara Ó o shortinho dele no Mickey, ó A camiseta dele Top, da Standpad Sei lá Cheio de bom, hein Cadê a lupa? Cadê a lupa sua? Buscar, pô Pra você ficar bonitão, hein Não é? Gravar uns vídeos Ficar bonitão nos vídeos Não é nada, é supa santa Já era Chegou de não Ficar aqui, né? É, ó Tronzela aqui O que você vai fazer, Roberto? Não é o último dia da época Soltar Não pode soltar, poupa não Só poupando todo Todo final de semana É relo aí, ó Comendo choco na rua aí Não é, filhinho? Relo comendo choco na rua aí Só capa você tava dando, né? Só capa você tava dando De lança Ô, peguei a lança Só deu um capa Peguei a lança Top Aquele lança lá do Lulubox Alguém vem na rua Ah é, o Fernandinho tava com calça angelical Todo mundo falando Caramba, o Fernandinho conseguiu calça angelical Eu também Instalou o programa lá Lulubox, ó Lulubox Instala pelo Google Lulubox 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 APK Aí usa qualquer roupa que você quiser Aham Não, só você entra na loja E me moda Você coloca Ah, mas não adianta nada Que você faz isso daí E só você que vê Que você tá com outra roupa Os outros caras não vê Não Claro que sim Porque aí eu vi Só o nariz Eu entrei lá e vi Que você tava Que você não tava Vou jogar com o Fernandinho Ele com a roupa mó velha E falando que tava de calça Ou seja, ele calca Não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu baixei Se eu não me falo Ele abaixou Tá parecendo que tá Um monte de prancha lá Tem a prancha de fogo Lá tem o que não vem Naquela prancha de fogo é antiga Você já viu A da lata A da lata A da lata A da lata é assim Você fica assim Eu não tô antiga Ô, e o cara Eu vi um vídeo O cara pulando Ficou assim Você tá cego Dá capa? Oi Você dá muito capa? Hã? Nem que eu vai jogando É, é pato, mano É pato Ó, tem um start Eu tô apenas Nesse negócio Para de fazer isso aí Quase terminando Naquela linha já Dez Não é outro de rosto Não é outro de rosto Nove? Nove não Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Ah não Tô vindo com esse daqui Filão, hein Vou devolver pra quem? Vou devolver Outro dia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Não, já tá vindo de rosto não Se ele quiser A boca dele Dá pra mim Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Quebrou, mano De novo De novo É só quando tá indo trocar De novo Cebu 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 Tá bom, pode deixar assim mesmo Só amarrar Só amarrar, só amarrar Só amarrar, só amarrar Vai, pode deixar assim mesmo Só amarrar Pode deixar assim mesmo Só amarrar Olha aqui, ó Olha o cheiro de ar Olha o pifinho do outro Vai, Midim, soltar Vai soltar não Ai, Midim, soltar Não, não tem linha Como você não tem linha Pera, pera Não dá não Tem que esticar aqui, ó